Olha esse aqui, o mar. E aí galera, irmão alta, hoje vai ter vídeo aí sem cortes, vocês vão estar aí na água comigo, tem a ondulação bem boa. O mar não tem crowd, geralmente a sonda tem bastante crowd, olha esse daqui. Bom, vou tentar gravar uma imagem aqui de fora, com a câmera de fora, para vocês terem uma noção aí um pouco como é que tá de tamanho, né? Tá marcando aí na previsão 2 metros e hoje o vento como tá ruim, não tem ninguém na água, vou separ sozinha ali, espero que eu fico sozinha, se eu estiver gravando com vocês. E é isso, hoje tem 100 cortes aí daqui do onda triângulo irada, bora! Vamos lá, essa! Tem que dar se cuspida em vocês, gilets, para! Tchau! 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 Foi mal aí, galera Vai até frio Vai ser lance de entrar aqui pela pedra Mas pra quem já tem um conhecimento bom aqui em se mover na praia Foi ser um pouco perigosa Vou remular mais aqui pro meio Tá super fechadeira Enquanto eu tava trocando, eu vi um set Até filmei um pouquinho pra vocês E parece fechadeira a onda Mas sempre divertido Vou voltar pra marcha de duas Pra gente curtir Tô criando loucura aqui Tá mexendo ali alguma coisa Parece que deu um set aí Dá a limpada em vocês de novo, hein Desculpa, regula Cuspida aí Ó, ele baixando aqui, ó Ó, tem um carro entrando ali Ó, opa Acho que deu um dano Vai fechadeira Ó, aqui o triângulo formando É, ó, aqui o triângulo Vamos lá. Olha, esse aqui é o bairro. Esse aqui é o bairro. O bairro. Eita! Eita! Uh! Uh! Sai daqui! Não quero levantar a cabeça Não! Uh! Fechadeira! Vou limpar vocês aqui de novo galera! Foi mal! Tá mexendo bastante água! Tá super branco! E... Depois o vento tá um pouco esquisito E tá deixando a onda super balançada Por isso que também não tem Eita! Eita! Ninguém estupando! É uma onda fechadeira Tem um tamanho E tá... Com o vento esquisito balançado E a maré acho que tampouco é... A maré é boa Tá tudo... Mais ou menos Vai pegar a onda Uh! Olha galera! Deixa aqui embaixo pra você Vê se que não entrava comigo Pra pegar a onda Entrava pra fazer um tubinho comigo aqui? Vou ter aqui embaixo aqui nos comentários Porque eu quero saber depois Uh! É uma corrente bem forte agora Tô puxando! Oi! Vou para cá! Uh! Uau! Sai daqui! Uh! 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 É uma corrente aqui embaixo Uh! 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 Tá bem! Seis mais... Uh! 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 Tá me puxando pra caramba pra pedra Olha que eu tô... Uh! 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 Um fundo de areia assim tem que ir... às vezes é paciente tem que esperar pra... pra passar esses agueiros e... tomar da uma limpada Pra poder conseguir pegar uma melhorzinha O cara que tava ali pra entrar, não sei se entrou Vou tentar ir mais no meio da praia Pra ver se tem onda melhor Porque aqui tá mesmo branco, quando fica assim muito branco, mexido Não é muito legal de pegar onda Pera quando tá limpinho porque quando você vem com muita velocidade O que acaba é que esses degraus Eles te atrapalham pra ganhar a velocidade, fazer a linha, o ponto, pra manobrar Então não tá lisinho, tá sempre melhor Por isso que o mar, assim, é... Muitas vezes a galera não surfa Que é difícil de... Mas é quase impossível de manobrar Eu vou remar pra ali, ó Pra quem não sabe, eu tenho um suporte da boca Então por isso que eu consigo ficar... Tirar a câmera, botar a câmera E... Eu vou remar agora Vou botar ele na boca E vou remar com os dois braços Alright Olha o cara já lá fora Não entendo não Eu vi ele nem sair tentando entrar Não sei se ele tomou muito aqui na cabeça Como eu falei ali, ele entra muito mais rápido Pega uma corrente e entra Mas tem que saber a hora certa de pular Porque se tu pega o... O set é... Tu vem e fica mesmo no X do triângulo Aqui tá melhor, ó São mais lisos Vamos ver se dá pra... Se vem uma boa aqui A diferença dali da corrente, ó Tem também Tá vendo? Tipo... Branco super mexido Era onde a gente estava Agora... A gente... Nós... Eu e vocês E... Aqui tá muito mais... É... Clean, né? Mais lixo Opa! Estou na mão de um cenário Querem falar na corrente, não Ó... Vamos ver essas coisas Querem a viajar Uhul 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 É ruim pagar onde descer Talvez essa menorzinha aqui Como ver Talvez Olha Eu estou virado Espera que eu vou rimar mais rápido Quero que eu vou rimar mais rápido Espera que eu vou dar um curtir de vocês Eu acho que esse tubo foi legal hein Espero que tenha nada para ver Porque Desde o Protein 10 Não fica muito legal não Espero que tenha nada para curtir O tubo Deixei aí embaixo se você Curtiu meu tubo Gostou Tem um cara que filmou ali fora Vamos ver se ele pegou Depois eu posto aqui nos Na comunidade Nas fotos Esse cara pegou Uh 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 Deixei outro Essa foi mesmo legal hein Olha os caras lá na Na areia Se movendo As vezes parece que eu estou muito no inside Fico com medo de tomar na cabeça Gosto não Ninguém gosta né Essa talvez é a direita Vamos ver Talvez não Nunca peguei uma direita boa aqui Opa Talvez 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 Estou direita Ou está Não é ruim Uma coisa mais legal de gravar Sem corte É que Parece que eu estou falando com a minha cabeça Porque vocês não estão interagindo comigo né Só podem interagir agora aqui nos comentários Na curtida Mas Mas eu fico Opa Espera aí Parece que tem uma fechadeira Mas vamos ver Talvez 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 É uma fechadeira Opa Opa Talvez Talvez Opa Olha lá. Muito bem. Bom, peguei agora essa esquerda boa, né, do tubo Mas já tô com a minha expectativa lá em cima Acho que talvez Vamos lá, se aproveitar Não, tá com orgulho O grande lance dessas ruas, tipo, fundo de areia Ó, dica aí, hein Dica aí Uma dica aí pra quem surfa muito fundo de areia Meu relógio aqui, pitando Quem surfa muito fundo de areia Tem que estar sempre correndo de um lado pro outro Experimentando a onda É muito difícil vir a onda perfeita, assim, certinha E é, muitas vezes, tipo, acreditar, descer Porque Às vezes, muitas vezes, tipo, não dá certo Tu vai voar vácuo, assim Mas faz parte, né, de pegar onda É, imagina O sem cortes é legal porque Vocês conseguem ter uma noção De uma hora surfando, sei lá, 30 minutos O tempo que eu gravo aqui o vídeo Quantas ondas eu consigo fazer boas E lógico que eu também tô aqui falando com vocês Então, minha atenção não tá 100% voltada aqui pro mar Como quando eu tô treinando, por exemplo Eu tô competindo Mas Dá pra ter uma noção De que É Surfar a gente passa muitas horas na água Mais remando Furando Se mexendo um lado pro outro Do que propriamente pegando onda Né, descendo a onda Então Pegar onda É tudo isso Então É Quando o pessoal tá começando A galera tem uma tendência Tipo, ah Não desci nenhuma onda Ou É Fui surfei Fiquei duas horas e desci uma onda Legal Puf Se você desceu uma onda legal Tá massa Às vezes eu fico surfando Tipo, por exemplo Pipeline Que é um Um lugar que tem muito crowd Né, na Havaí É Eu fui muitos anos pra lá E Fica duas, três horas na água Pra descer Uma onda que nem é boa Então Faz parte do processo Olha Essa daqui Ah, fazendo com vocês Essa daqui Ali embaixo Era legal Era menor Mas era legal Tivei uma Queninha aqui Também legal Vamos ver Talvez Essa Eu sei que ia dar pra fazer alguma coisa E não ocorreu com o lago Mas pois é Galera O que eu tava dizendo Peraí Vou limpar um pouquinho vocês Foi mal aí Com a pesquisa Pois é Então É Pegar onda É também Bastante isso Né É Tá na água Tá na natureza E Descer onda É o Supra Sul De pegar onda Né De supar Mas Faz parte do isso Tá na água Tá remando Então por isso É também quem tá aprendendo Mas tipo Flight Beirando o flight Vale a pena aí Que você tá preparando Seu corpo Pra pegar onda Então É tá na água Grande lance É tá na água Peguei aquela boa Eu tô tipo Agora Ah Quero outra O cara tá ali agora Entrou Opa Opa O O O Opa Opa Eu achei que ia rolar o tubo, como ela está esfarelando, ela me agarrou. Opa, eu achei que ia rolar o tubo, eu achei que ia rolar o tubo, eu achei que ia rolar o tubo. Eu achei que ia rolar o tubo, eu achei que ia rolar o tubo, eu achei que ia rolar o tubo. Eu achei que ia rolar o tubo, eu achei que ia rolar o tubo. Eu achei que ia rolar o tubo, eu achei que ia rolar o tubo, eu achei que ia rolar o tubo. Deixa eu limpar vocês aqui, foi mal. Ainda bem que eu não tava ali em baixo, porque é tão bonito A gente achou que ficou tudo branco Eu tava remando ali, ah por favor, não veio uma mais forte atrás não Ainda bem que eu consegui passar de boa Tá, vamos ver se agora Agora essa altura geralmente fica bem, em passo 7, grande Ele acaba que mexe muita água Não sei se vocês estão conseguindo perceber Galera, tem um bem aqui no meio, tem um embaçado Era a GoPro Tá com esse problema, não é a GoPro 10 Mas ó Tá vendo que tá bem branco Aqui Agora tem que esperar um pouquinho pra água acomodar E pra nós ficar mais lisinho, que nem quando eu peguei aquele tubo Que é o melhor horário A cara desceu ali Olha que linda Mas muito bonito Tá incomodando Se vier aqui uma boa, vai ser bem boa aqui pra mim Tá ficando mais lisinho Vou dar tchau pro cara pra ver se ele me dá tchau Pra ver se ele me vê aqui Eu peguei aqui uma boa Eu vou começar a amarelar Espero que eu não pegue uma grande na cabeça Vou começar a amarelar Pra ver se eu faço alguma coisinha legal Olha essa amarelinha Olha essa amarelinha Olha isso Olha essa amarelinha Olha esse joinha Boa, Boa, Boa A CIDADE NO BRASIL 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 Fui a areia, olha aqui, estou em pé, bem raso Fui E o ralicratório O que é que vai ser aqui? Vai limpar daqui, desculpa aí galera Opa O que é isso? Opa! For real? Vai que verde! Vou pegar a saideira, vou entrar, vou pegar a última Está com a cara que eu boto a mão na cabeça, olha aí Vamos tentar, né? Acho que eu vi um set lá embaixo Acho que tem mesmo um set, olha Dá um time aqui, hein? Vou entrar de bobeira não, olha a cabeça Esperar um pouquinho de vocês Essa é onde eu achei que ia dar para pegar um tubo E no final não veio, mas veio uma... Mas veio um junção legal Eu vou dar um bate e veste, né? Que é a terceira cidade de junção Gosto pra caramba dessa manobra Vai de cima Vai! Agora! Agora vai! Caralho, furou o chão! Furou o chão de novo! Vamos lá, hein? Caralho, para lá, hein? Tchau, tchau. Você tem uma intenção? Vou dar uma limpada aqui hein galera, foi mal aí Speeders Tá, agora é a saideira hein, saideira boa Opa 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 Se inscreva no canal. Bom, saideira boa vai ser difícil, vou só pegar uma por aqui, onde acho que é o melhor fundo, onde eu peguei aquele do tubo, foi por aqui mais ou menos, frente a essa pedra, não é pra pegar tudo pedra, mas frente o cara que tá filmando. A onda bate ali e vem de lado, aí ela faz esse triângulo, né? A onda vem com o formato assim de lado, isso pra mim é meu estilo de onda favorito. E acho que é o favorito pra muita gente do Bodyward, porque é pra posicionar uma rampa zona sinistra, tirada pra voar, depois tem tipo um bumbum, porque a onda fica mais buraco, né? Então dá mais adrenalina. Eu curto bastante. Acho que tem uma angulação bem grande vindo aí, hein? Espero que eu não tome aqui com o cara. O cara tá ali, ó. 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 Tá com fofa, o mar. Na verdade, o site grande, tipo, nem é bom. Ui, olha essa. Agora é fechadeira. Ah. As melhores, acho, são as mais intermediárias. Não sei, as grandes, porque as grandes estão fechando tudo. Que nem quando no começo do vídeo que eu botei aquela imagem, no começo é 7 mil e 6 mil e a praia é quase toda. Vamos lá. Chegamos pra saideira. Estamos bem posicionados aqui com o cara que tá filmando aqui na frente. Um ponto de referência. Aí, ó. Um onde isso é o número. Tem gente que pega a onda e não faz isso, um ponto de referência, né? É super importante pra saber onde é que tá vindo a onda. Porque quando a gente tá na água, é... É muito fácil de se perder. Tem muita coisa, então pegar um ponto de referência pra saber onde entrar, onde sair, ou onde tá rolando a melhor onda. É... É uma coisa que tá melhor. E aí... É... Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha aí Fechadeiro 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 Uau 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 Uau, não sei se vocês viram Eu vou até limpar a lente Porque essa lente tá muito ruim, galera Sinceramente, GoPro 10 aí decepcionou É Mas essa é a onda animal Uau Uau E puxou até a areia Ficada Ficada Uau Ó Correu muito pra lá essa Uuu Uau Só sentiu que aqui é amor Uau Uuu 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 É Correu muito pra lá Uau Será que eu vou ser feliz? oi, 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 oi vai se vindo mais de lado olha a saideira boa A água era aqui, olha Tô indo pra ver essa parte que a água tá puxando pra lá Como a ondulação vem com muita força, acaba de fazer um ciclo Esses aguerros que eu tô no 4x7, olha aqui outro Tô bem no meio dos dois Olha, correndo agora, pra lá, ó Olha, anda É saideira Boa, boa, não foi, não? Não, mas eu vou acessar Boa, boa, não foi não, mas não deu pra curtir Sério que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, galera Olha aí, surfez de rirada Valeu Boa, 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 boa